1, 2, 3, 4 Vamos lá, Zocoyo! Rodas Olá, Ellie! O que você tem aí? Uma bicicleta? Que maravilha! Espere! Veja essas rodas! O que é isso? Patinete! Um patinete? E que belo patinete! Você viu isso? Pato também quer passear! Um skate? Ótimo! Ah, que divertido! E agora, um momento de silêncio com Sonequita Olá, Pocoyo! Um ônibus! Ônibus! Um avião! Avião! Um trem! Bora, Pocoyo! Trem! Tchau! Trem! Bem! Boa noite! Lagarta! Lagarta! Cuidado! Vocês podem dizer a lagarta o que ela está usando? Bicicleta! É uma bicicleta! Certo! Uma bicicleta! E o que o Pocoyo está usando? Patinete! É um patinete! Um patinete! Certo! E o que o Pato está usando? Skate! É um skate! Um skate! Muito bem! A lagarta disse que também quer passear! Fred Mandol! Fred Mandol! Fred Mandol! Fred Mandol! E agora é hora de Fred Mandol! Aquela brincadeira maravilhosa onde todos se levantam e fazem o que Fred manda! Fred Mandol! Andar para trás! Andar para trás é divertido! Opa! Fred Mandol! Rolar! Vamos! Rolando no chão! Fred Mandol! Pular! Isso! Todos pulando num pé só! Muito bem! Fred Mandol! Acabou! Você não está se esquecendo de nada, lagarta! Capacete! Exatamente! Minha nossa! O skate é muito grande! O patinete também é grande demais! A bicicleta também é grande demais! Ah! Ah, pobre lagarta! Tudo é grande demais pra ela! Você teve uma ideia? Veja! O pato está levando a lagarta no skate dele! E a Ellie está levando a lagarta na bicicleta dela! E agora o Pocoyo está levando a lagarta no patinete dele! Uau! Passear com os amigos é divertido! Vamos cantar! Se você puder andar de bicicleta, de patinete ou de skate, você pode ir onde quiser! Não importa se é perto, não importa se é longe o lugar! Se você puder andar de bicicleta, de patinete ou de skate, você pode ir a qualquer lugar! Não importa se é perto ou se é longe o lugar! E... Se você puder andar de bicicleta, você pode ir a qualquer lugar! Obrigado.